Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Juliana, você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábia e domingo O que 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 é? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Ah, tá certo Não, o que que é? Errado Faltando depois da quinta é o que? Psss Nossa, o que é? Tá sem tempo ou coisa aí Cereja Cereja Porra de cereja Cereja é dia de semana Tá errado De brincadeira, seu nome, qual que é? Bruno Bruno, você viu com quem? Vim com a minha noiva Amigo, cadê o amigo? A noiva, a noiva, escondidinha É, tava quietinha, né? Você não tá gravando não, né? Ainda, né? Ó Peraí, fala qual é o seu dia de semana Segunda, terça, quarta, quinta Sábado 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 Não, mas eu tô inventando Não é cereja Não é cereja Quantos dias tem a semana? Sete Conta, vai Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta Tudo bem, querido? Pronto Vem, qual é o seu nome? Vitor Vitor, primeira vez no show? Primeira Primeira vez, né? Legal Ligaram pra ter vindo, viu? Obrigado Valeu Você vem com quem? Minha esposa tá ali Ah, legal, tá gostando do show? Gostoso, né? Vem? Ó, gangotinho É importado? Sim É importado Depois eu te falo qual que é, tá? Só soltar aqui minha mão pra continuar Obrigado Valeu Oi Muito bom Bom, obrigado por ter vindo Gostoso Tudo bem, seu nome? Ei Margem Qual que é? Margem Como? Margem Ai, Julie, você veio com quem? A verbo Ah, tô de idade Ah, tô de idade Ah, tô, tô de idade É a primeira vez no show? É É Tá gostando? É bom, né? Muito Tudo bem, querido? Seu nome? Tá, beleza Jardim da infância, né? Tem um monte de criancinha aqui Agora que não pode subir Não pode menor que 18, irmão É, não pode Você veio com quem? O senhor? O senhor? Nossa, merda Você já tava armando de bandai, né? Já Legal Legal, vocês aí As crianças a menor não pode É gostoso, né? Muito É Então É a primeira vez? Sim Sim Bem-vindo, viu? Obrigado Tá aqui, ó Um pó chamado pó Ai, pai, pai Trouxe aqui o pó chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente, sabia? É bom, né? Muito bom É bom, né? Olha só Você viu, né? Que dica Oi Tudo bem? Você encosta aqui, beijinho Ele lá puxam seus amigos Irmão, você atrapalhou três vezes o show Olha, a gente fez o trabalho A gente já falou pra você Não pode Ah, eu gastando Gastando meu pó De pegar mais aqui, ó Você viu? O pessoal Atrapalhou É um show sério Eu tava dormindo Melhor dormindo, né? Você viu, né? Tudo bem? Não Gente, tem duas opções aqui Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Dormir, pelo amor de Deus Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão Abre a mão Abre a mão Na minha mão eu tenho um monte de pó hipnótico, ó Vou jogar na sua mão, ó Sua mão tá cheia de pó Se você quiser dormir é só você jogar no rosto que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Aê! Boa, salva aqui de palma Aê! Vamos lá Aê!